Música 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 Essa vez de Clash Royale Música Música não sai da minha cabeça, tá com a televisão toda hora então galera, voltei vamos gravar ai vamos calhar que entorcei o bárbaro cai, ela levou quase forte vou começar a apelar então porque bárbaro 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 bugou bugou deu um fps ferrou bárbaro 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 fcoa bárbaro com IV bárbaro Eu acho que vou levar uns 4 dias pra mim, chegar na lenda 4 e quando chegar na lenda 4 eu quero essa carta lendária que é o Bebê Drago Infernal, não sei um trem assim com infernal aí, eu não sei falar direito, aí, meu clã, não sei nada, não, minhas cartas que eu estou usando, eu não uso balão muito, mas eu gosto de achar ele porque quando for preciso, né, Bah, aquele, ixi, level 5, eu vou perder, level 5, level 4 Aí Ah, nem mais atrapalha o meu vídeo O que é isso? Guerra de Bebê Drago Vamos colocar o balão, vamos apelar pro balão Balão level 2, galera, eu acho que é, não sei É, level 1 Ixi, errou Eu gosto muito do balão que ele dá muito dano Você não tá entendendo Já perdeu a última torna Bom, morreu O rumbão da bruxa é aquela da daniária Deixa, tá bom Pra quem tá na lenda 3, agora pra quem tá na lenda 3, ela nem quer saber de bruxo Ok, eu vou matar um dragão com a mosqueteira Duelo em tempo real Tempo 3, meu bom rival E aí, eu falei que vocês que eu tô viciado nessa mosqueteira Vai, mini P.E.K.K.A. Ataca Bora, bora, bora Esse jogo dá muito épico Vocês tem que baixar esse jogo Se você ainda não tem Cara, é muito bom Colocar o príncipe aqui Apelar um pouquinho Acelera o príncipe Aê Vou ganhar, quer ver? Vou ganhar, vou ganhar Mas não E ó, então Vou apelar com o balão, então E ó, também, ó Hum Pô, tô com raiva Vai, 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 vai Não pode colocar nada aí Tá nem aí Vai dar impacto Quer ver, quer ver, quer ver Aê, mano Aê, velho Uhul Ganhei Vamos lá 3x0 32 troféus 3 partidas Deixa eu colocar aqui Um som novo aqui Som novo No Clã 1.753 Tô quase passando pra Arena 4, galera Quase pra Arena 4 Rumo à Arena 4 No nome desse vídeo Você Rumo à Arena 4 Vai virar uma série Esse jogo aqui, né Vai ser o episódio Dessa série Então Bora Bora Time Vamos lá Vamos lá Me Be quoi? E aí, galera, voltei Com o vídeo Eu tô já no parquinho Eu vou batalhar no parquinho da P.E.K.K.A Pra ver se eu sou bom Então, vamos já Atacar Os bárbaros E o bebê dragão Vamos lá, pichão Vou pegar mini peças Agora o cara tem ordem de serviço Para, vai Pronto Batalha Oi, top Tô bom, hein Eu sabia que eu tava tão bom assim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Já tô marando a 4 Tô passando para a 4 Aham Só falta mais um pouquinho de troco Só falta mais um pouquinho de arena Tá pausando Não Consegui, quer ver? Não, por que você te pega esse príncipe, seu cagão? Ah, nem que raiva Só tá com 109 de vida Essa merda desse Carimbo Tinha que aparecer Ganhei já Ganhei 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 a batalha Eu acho que agora com essa batalha eu vou passar para a arena 4 35 troféus Vou passar para a arena 4 Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ganhei a 2 Ah não Só falta 2 troféus para eu passar para a arena 4 Só vencer uma batalha que ganha 35 troféus Eu passo para a arena 4 Uma batalha que você ganha 30 troféus Eu não preciso de 2 Tô com 98 Eu tô com 1.998 Não, 1.098, quer ver? Eu tô quase passando Não, é 1.100 Eu tô com 1.098 Só tô 2 troféus miseráveis Ai, agora eu tô com medo de batalha Eu perdi meus troféus O que que eu faço, pai? Não sei, filho Eu vou passar, pai Ai, vai, vou tentar A última batalha do torneio bárbaro A última batalha do torneio bárbaro O cara é level 5 Seu level 6 Então vai ser mais fácil Ixi, o cara é forte? Ai, não vou perder, mentira Ai, perdi já Não vou conseguir batalha Olha o tanto que o cara é forte, mano Não dá conta não Eu coloco isso aqui Não é bebê dragão Eu sei fazer sim Eu sei fazer sim em casa Como? Espera eu gripar que eu te mostro Eu sei que eu sei o que fazer Eu sei o que eu tenho Como ela E eu como? Espera eu gripar que eu te mostro Não entendi, pai Espera eu gripar que eu te mostro O que? O que é que tá aí? É pra você ir embora? Não gravar mais vídeos, não? Gravar mais vídeos, não? Mais um, mais um Aê, consegui Eu não gosto de olhar na senhora quando vai derrubar a torre Que eu tenho, né? O cara põe um personagem Tchau 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 Peraí, peraí Não, 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 não Ai Quase, 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 quase Calma, cosqueteira Se eu derrubar essa torre Eu ganho, pai A torre do rei A torre do rei A torre do rei Eu tenho que derrubar a torre do rei Vamos, mosqueteira e dragão Mosqueteiras e dragões Ai, eu tenho que pôr um príncipe aqui É a carta mais forte desse jogo Eu tenho, ela é level 2 Ixi, deu ruim Vai, coloca o mini P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A Vai, mini P.E.K.K.A Não, para de colocar carta ou coisa Deixa eu bater na sua torre Pega de ser burro Você vai perder com essas coisas Não, não coloca carta não Ai, não, não Ai, passei pra Lila 4, galera Não ganhei Passei pra Lila 4 Ai, galera, eu voltei Eu pausei e esqueci de despausar Quando eu ganhei a torre inferno Qual você acha que eu troco aqui, pai? Então tá, vou trocar Bombardeiro Bombardeiro Respira Tô fazendo a 4, pai Tô fazendo a 4 Uh, tô tão feliz, pai Então era, acho que eu fico com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like e compartilhe Tchau, fui